Música Olá senhoras e senhores, hoje viemos anunciar a chegada do viajante espacial cansado. Sim, o viajante espacial cansado está chegando para salvar todo mundo. Alô Alô Terra, alô Alô Terra, o viajante espacial cansado está chegando. E é maravilhoso porque ele não liga para os nossos problemas. Cada um toma conta do que é seu. O viajante espacial cansado é o Messias que vem de Marte para acabar com os problemas do mundo. Música 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 Música